É, acordou Acordou Vem cá papai, vem cá papai Vem cá papai, vem cá papai Deita aqui, deita aqui, deita aqui Deita aqui, deita aqui papai Eita gente Deita aqui papai Poxa Fazendo uma criação com o papai Vem cá, vem papai Vem papai, vem papai, vem Vem cá papai Vem cá papai Vem com a li Vem com a li Quer com a li Quer com a li Não Quer com a li Papai, não Vem cá papai Vem papai, vem papai Vem papai, vem papai Não posso nem encostar Não posso nem encostar não Não posso nem encostar Não posso nem encostar Não posso nem encostar Não posso nem encostar Posso nem encostar Vem com o olhinho, papai Vem com o olhinho, papai Vem, 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 papai Vem, vem, papai Vem, papai, vem Eita Vem, papai Vem, papai, vem Vem cá, papai Vem cá, papai, vem Eita Eita Travou Eita Fazendo malcriação Vem, papai Vem, papai Vem, papaizinho, vem cá Eita, que tem Você quer ver o patatá? Você quer ver o patatá? Ah, meu Deus do céu Vem cá, papai Vem cá, papai Vem Mamãe, mamãe tá vindo Mamãe Você quer mamãe? Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, colinho Vem, colinho Vem, colinho, papai Vem, colinho Vem, colinho Vem, colinho Oh, meu Deus do céu Vem, papai, levando a mamãe Vem, papai, levando a mamãe Vem, papai, levando a mamãe Ponto, ponto, ponto Ah, meu Deus, meu Deus Chegando Oi, meu amor Oi Mamãe pode tomar bom banho, não? Você quer o gogó? É o gogó e você quer? É assim, ó Você quer esse? Gogó Toma Jorge Fala, mamãe, vem, sai do banheiro logo Não, espera aqui, já Minha mãe pode tomar um bom banho, não Minha mãe não pode Acho que eu choro Eu estou lá, não fazendo uma orquiação com o papai Cadê o abraço do papai? Você não abraça o beijo do papai, não, né? Abraça o beijo Ah, mamãe, aproveita que ela está dormindo Para tomar um bom banho Acorda no meio do bom banho da mamãe Cadê a mamãe? Cadê o neném? 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 Minha mãe vai Corre, vai, 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 ir se esconde Se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Cadê o gogó? Cadê o gogó? A mãozinha. A mão. Fala, dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau, beijo. Manda beijo. Beijo, beijo. Tô preguiça, gente.